Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aula, dessa vez de forma remota, né? Por conta aí do decreto municipal. E de geral, peço que vocês abram o livro aí na página 97 pra que a gente possa resolver algumas questões aí que ficou da última atividade que eu passei em sala de aula, né? Vamos... vou selecionar aqui algumas questões pra gente fazer, certo? Que é um assunto bem complicado, né? E que vocês tiveram uma certa dificuldade pra entender. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a décima, que diz assim, ó. Bruno realizou a multiplicação de 2x mais 3 por 2x mais 3. E o resultado dele deu isso aqui, né? 4x ao quadrado mais 9. Observando o que o Bruno fez em seu caderno, responda. Ele acertou a multiplicação de polinômios? Tente entender e escreva o que ele fez. Então, gente, vamos escrever aqui, ó. A multiplicação que ele realizou lá, que é 2x mais 3 vezes 2x mais 3. Ok? Ele encontrou esse resultado aqui. Vamos ver se a gente encontra o mesmo resultado pra saber se ele está correto ou não. Então, ó. Nós temos aqui um quadrado perfeito, tá, gente? Nós temos um quadrado perfeito. Isso aqui, ó. Observem que as bases são iguais, ó. Exatamente iguais. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2x mais 3 elevado ao quadrado. E nós teremos aqui, então, um quadrado da soma de dois termos, certo? Então, eu posso multiplicar aqui, ó. Usando a propriedade distributiva da multiplicação. Ou eu posso desenvolver por meio da formulazinha que a gente aprendeu na aula, né? Que é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo. Mais o segundo termo elevado ao quadrado. Das duas formas, eu vou chegar no mesmo resultado, certo? E aí, a gente vai ver se a resposta dele está certa. Então, bora lá. Vamos aplicar aqui a distributiva primeiro, né? Onde eu vou pegar o primeiro termo aqui e vou multiplicar pelos dois termos lá. Depois eu vou pegar o segundo termo aqui e vou multiplicar pelos dois termos lá da outra também. Então, vai ficar 2x vezes 2x. Antes de multiplicar, faz o jogo sinal, né? Mais por mais, que é mais. Quando é o primeiro termo, não precisa colocar sinal de mais. E aí, tu multiplica 2x vezes 2x. Primeiro, multiplica 2 vezes 2, que é 4, tá? Multiplica primeiro os números. Depois, as letras. x vezes x, gente, é x elevado ao quadrado. Por quê? Porque o expoente desse x é 1 e o expoente desse x é 1. Quando eu multiplico as bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Agora, eu vou multiplicar 2x por 3. Mais por mais, é mais. Agora, eu coloco o sinal, porque já não é mais o primeiro termo. Aí, 2 vezes 3, eu só multiplico o número vezes o número. 2 vezes 3 é 6. Como não tem letra aqui no 3, eu só vou repetir o x em lá, do 2x. Certo? Agora, eu vou multiplicar o 3 pelos dois termos lá. Mais por mais, mais. 3 vezes 2 é 6. X, não tem x aqui, só tem aqui. Então, eu vou repetir esse x. Mais por mais, mais. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes 3, que é 9. Beleza? Aí, vamos reduzir aqui a nossa equação. Vai ficar 4x² mais 6x com mais 6x. Repete. Quando os sinais são iguais, faz o quê? Repete o sinal e soma os coeficientes. 6 mais 6, 12. Eu só vou somar os coeficientes. Parte literal, eu vou só repetir. Na adição, eu não somo parte literal. Mais 9. Então, eu tenho aqui a seguinte equação do segundo grau. Olha aqui. 4x² mais 12x mais 9. Deu igual a dele? Não deu. E isso significa que o seu Bruno lá está errado. Ele fez a conta de forma errada. Beleza? Ah, professor, e se eu fizer por esse meio aqui? Que é por meio da fórmula que a gente memorizou lá na aula passada do quadrado da soma. O que diz essa fórmula? O primeiro termo elevado ao quadrado. Quem é o primeiro termo? 2x. Então, pega ele e eleva ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 2x. Vezes o segundo termo. Quem é? 3. Mais o segundo termo elevado ao quadrado. que é 3 elevado ao quadrado. Certo. Aplicamos a fórmula. Agora, a gente vai desenvolver. Ó, 2x elevado ao quadrado. Eu vou elevar tanto o 2 ao quadrado como o x ao quadrado, né? Porque aqui eu tenho uma potência de potência. Onde o expoente do 2 é 1 e o expoente do x também é 1, certo? Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Que eu sei que 2 elevado ao quadrado é 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4. x elevado ao quadrado, gente. Repete o x. Multiplica os expoentes, ó. 1 vezes 2, 2. Então, ficou 4x elevado ao quadrado. Mais o 2 aqui do coeficiente. Eu vou multiplicar por 2 e por 3. Vou multiplicar número por número. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Observa. Esse 2 não tem x. Esse 3 não tem x. Só quem tem x é esse carinha aqui do meio. Então, eu vou só repetir o x. Beleza? Mais 3 elevado ao quadrado, que é 9. Ou seja, eu cheguei no mesmo resultado de quando eu apliquei a propriedade distributiva. Ó, eram exatamente iguais. Mas uma prova que o Bruno está errado. Beleza? Quem está certo é nós. E a contínua dá esse resultado. Não 4x ao quadrado mais 9. Tranquilo? Na questão 12, pede para desenvolver e, quando necessário, utilizar o dispositivo prático. Tá, gente? Vamos pegar aqui somente a... Vou pegar aqui somente a B, que ela é um pouquinho mais complicada, para a gente resolver. Então, vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 elevado ao quadrado. Certo? Qual é a propriedade que a gente vai usar aqui, gente? Tem um produto notável que diz o seguinte. A soma de 3 elementos elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do terceiro termo. Está aqui. Mais 2 vezes... Abre parênteses. Aí, você vai colocar A vezes B, que é AB, mais A vezes C, AC, mais B vezes C. Ou seja, eu vou multiplicar todo mundo por todo mundo. Certo? Está aí, está aqui o quadrado de todo mundo e está aqui a multiplicação de todo mundo vezes todo mundo multiplicado por 2. Então, há uma semelhança desse produto notável para esse? Sim, há uma semelhança. Certo? Então, sabendo que existe essa semelhança, a gente vai aplicar essa propriedade aqui. Observe qual é a diferença que nós temos aqui. No produto notável, a gente tem adição. Sempre os sinais são positivos. E nesse produto notável aqui que a questão nos deu, tem os sinais negativos. X ao quadrado menos X menos 2. Certo? A gente vai aplicar a mesma regra para esse produto notável. Então, qual é a regra? Primeiro termo elevado ao quadrado. Quem é o primeiro termo lá? X ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui. X ao quadrado elevado ao quadrado. Beleza? Então, o primeiro termo elevado ao quadrado. Está aqui, A elevado ao quadrado, A que é o X ao quadrado elevado ao quadrado. Mais, coloco o mais aqui da fórmula, B elevado ao quadrado. Quem é B, gente? B é menos X. Então, vai ficar menos X entre parênteses. Menos X elevado ao quadrado. Certo? Mais ainda a fórmula, C elevado ao quadrado. Quem é C? C é menos 2. Então, menos 2 elevado ao quadrado. Mais da fórmula, duas vezes também da fórmula. Aí, dentro do parênteses eu tenho AB. Gente, quem é AB? É A vezes B. Quem é A? X ao quadrado. Quem é B? Menos X. Quando eu vou multiplicar esses dois números aqui, porque é A vezes B, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Mais por menos, vai dar o quê? Vai dar menos. Beleza? Vai dar menos. Coloco entre parênteses aqui. Menos. No caso aqui, vai virar uma chave agora, tá, gente? Um cochete, perdão. Porque eu vou utilizar os parênteses dentro dela. Então, mais por menos, dá menos. A vezes B. Ou seja, X ao quadrado vezes X. Olha aqui. X ao quadrado vezes X. Repete a base que é X. Somos expoentes. 2 mais 1, 3. Certo? Então, eu tenho aqui X ao cubo. Então, ficou menos X elevado ao cubo. Feche parênteses. Repete o maisinho da fórmula. Termo A. Quem é termo A? X ao quadrado vezes C. Gente, faz o jogo de sinal primeiro. Mais por menos. Menos. Tá? X ao quadrado vezes 2. É só multiplicar o 2 pelo 1 que está aqui do lado do X ao quadrado. Vai ficar 2X elevado ao quadrado. Beleza? Repete o maisinho da fórmula aqui novamente. E o termo B vezes o termo C. Quem é termo B? X. Quem é termo C? 2. Faz o jogo de sinal menos por menos. Vai dar o quê? Mais. Certo? Então, nesse caso, não precisa colocar o parênteses. Só se quiser. Vou colocar aqui. Quem é o termo B? X. Termo C? 2. Quanto é 2 vezes X? 2X. Fecha parênteses. Fecha. Cochete. Certo? Então, eu apliquei a fórmula. Substituí os termos bonitinho. Agora, eu vou resolver. Beleza. Vamos desenvolver aqui, então, gente. X elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Quem é a base? A base é X. Repete o X. Potência de potência multiplica os expoentes. 2 vezes 2. 4. Repete o maisinho aqui da fórmula, tá, gente? Gente, observa aqui que a base é negativa, só que o expoente é par. Ou seja, o resultado vai ser positivo. Tem uma regrinha que fala isso. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, menos X elevado ao quadrado, gente, é X elevado ao quadrado positivo. Esse sinalzinho de menos evapora. Mais, repete o maisinho da fórmula aqui, ó. Aqui, a mesma coisa. Base negativa, expoente par. 2 elevado ao quadrado é 4. O sinal de menos vaza, ok? E aqui, ó, eu vou multiplicar duas vezes todos esses termos que estão aqui dentro do cochete, certo? Eu não vou colocar esse sinal de mais, porque eu vou usar ele para fazer o jogo de sinal com os sinais que estão dentro da chave. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó. Mais por menos, gente, é menos, certo? Duas. Esse 2 eu vou multiplicar por esse 1 que está aqui escondido, ó. Antes do X. 2 vezes 1, 2. Repete o X ao cubo, ok? Aqui, tu faz esse jogo de sinal, ó. Mais por menos vai dar o quê, gente? Vai dar menos. Aí, tu vai fazer agora o jogo de sinal desse mais que está fora do 2, que está multiplicando por esse menos. Mais por menos. É menos. Aí, eu vou multiplicar 2 vezes o 2 aqui, que é o coeficiente, ó. Certo? 2 vezes 2 é 4. O X ao quadrado, tu só repete. Tranquilo? Mais por mais é mais. E quando tu faz o jogo de sinal desse mais que está fora com esse mais que está dentro, vai dar mais novamente. Certo? Então, vai ficar 2 vezes o 2 aqui, que é o coeficiente, ó. Vai dar 4. E esse X aqui, eu vou só repetir. Por quê? Porque lá não tem letra, só tem número. Então, desenvolvi aqui, ó. Desenvolvi a conta. E aí, eu obtive os seguintes termos. X à quarta mais X ao quadrado mais 4 menos 4X ao quadrado mais 4X. Quando eu vou organizar isso aqui, gente, eu tenho que organizar do termo que tem o maior grau para o termo que tem o menor grau, certo? Quem tem o maior grau? O X à quarta. Quem tem o menor grau? Aqui, ó. O 4. Que nem variável tem. Ou seja, o grau dele é zero. Tranquilo? Então, vai ficar, ó. X à quarta, primeiro, porque é o termo que tem o maior grau. Quem tem o segundo maior grau? 2X ao cubo. Então, menos 2X elevado ao cubo. Agora, eu tenho dois termos semelhantes, ó. Eu tenho mais X elevado ao quadrado e eu tenho menos 4X elevado ao quadrado. Eles são semelhantes por quê? Porque o X ao quadrado, que é a variável, é igual a X ao quadrado. Só que aqui o coeficiente é 1 e aqui o coeficiente é 4. O que eu tenho que fazer aqui? Eu jogo de mais por menos? Não. Por quê? Porque se trata de subtração. Eu tenho que conservar o sinal do maior número, que é menos, e subtrair 4 menos 1, que é 3. Como a variável é igual a X ao quadrado e X ao quadrado, eu vou só repeti-la. Ok? Tirando esses, quem é que tem maior grau? Ó, 4X elevado a 1. O grau dele é 1. Então, vai ficar mais... Não tem termos semelhantes dele para a gente reduzir, ó. Então, só repete ele. Vai ficar 4X elevado a 1. Que, no caso, nem precisa aparecer esse expoente. Estou aqui colocando só para que vocês entendam. E o último vai ser o número de menor grau de todos, ó. Que é o 4, que é o número monômio. É um monômio de zero grau, né? Por quê? Porque não tem variável. Então, vai ficar mais 4 mesmo. Tranquilo? Então, esse daqui é o nosso resultado, certo? O resultado é a nossa conta, ó. Paramos aqui. Por quê? Porque não tem mais termos semelhantes, ó. Todos os termos são diferentes, ó. Quarto grau, terceiro grau, segundo grau, primeiro grau, zero grau. Certo? Não tem termos semelhantes, então deixa do jeito que está. E essa daqui é a resposta da letra B da questão 12. Tranquilo? Aí eu vou passar para vocês fazerem em casa essa questão 14, tá, gente? A gente vai mastigar bastante esse assunto de produtos notáveis, porque ele, como eu falei antes, é muito importante, certo? Então, vocês vão fazer aqui a letra A, B, C e D. E na próxima aula eu vou corrigir uma delas, ou duas, antes de começar o nosso próximo conteúdo, que é a fatoração. Beleza? Entendam. Para a gente continuar com a fatoração, é preciso que entendamos os produtos notáveis, tá? Por isso a gente vai mastigar bem mastigado. Tranquilo? Então, é isso, gente. Boa aula, bons estudos. Até a próxima. Ah, qualquer dúvida, podem me perguntar no UMPV, tá, gente? Tchau, tchau.